Fala pessoal, sejam bem-vindos, estou aqui ao vivo aqui em Brasília. Eu precisava mostrar isso para vocês, enquanto o Insta está comunicando, está chamando vocês, eu vou mostrar a posição que estava o Ministro da Justiça durante o protesto do dia 8 de janeiro. Aí vocês vão concordar comigo que é impossível, e cada vez que ele vem aqui na Câmara dos Deputados, ele mente tanto que chega até a assustar, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui na calçada do Ministério da Justiça, vou mostrar aqui, peraí. Pode ir chamando todo mundo aí, para vocês poderem ter ideia. Olha, eu estou aqui no Palácio da Justiça, certo? Eu vou virar a câmera agora, para vocês terem ideia da sala do Ministro e dos três poderes, onde é que fica. Olha, aqui é o Ministério da Justiça, onde fica o Flávio Dino. Ali é a sala dele. E ele estava ali, olhando, olha ali o Congresso. Eu vou chegar mais perto, porque o ônibus aqui atrapalha, mas para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Olha, a sala dele aqui. E olha onde está o Congresso. E aqui todo... Olha isso aqui, olha. Aqui ele estava assistindo. Aqui estava acontecendo a evasão. Aí você, que está escutando aí, que ainda não acredita, que ele prevaricou, ele estava aqui. E ali estava acontecendo a depredação. Ele tem autoridade para chamar a Força Nacional, a Polícia Militar do Distrito Federal, a Guarda Presidencial, porque ele estava aqui, na janela, vendo aqui. Vocês conseguem ter noção disso? Chega assim, olha assim, olha. Aqui, olha. Vou ficar no meio. Olha que absurdo. Ele vendo aqui a invasão do Congresso. E ele aqui, olha. Aqui, olha. De camarote, assistindo a depredação. E aí ele vem dizer aqui, que, ah, eu não recebi o documento alertando. Foda-se se você não recebeu o documento alertando. Mas você estava aqui assistindo. Então, meu amigo, meu amigo, caramba, eu nunca ia querer ter um amigo igual você. Você é um lixo, tá, ministro? Eu até vou aproveitar.